Fala Bob! Passou um Bob ali. É viação. Jola de Ensino Fundamental José Pereira Sobrinha. Aqui, gente, tá precisando de uma praça pra ficar um encontro. A puxada do Vavá é aqui. É aqui? É a direita. Um grande abraço para Vavá e toda a sua família. Pode contar com esse amigo Pedro Vieira. Ixi, tá saindo a essência do vídeo. O que é isso, gente? Todo mundo tem um direito. É a democracia. Todo mundo pode se candidatar. Sejam aqui, batem no Pedro Vieira, que ele sempre grava vídeo e manda pra gente. E volto aqui e você vê plantação de fundo. Olá, meus amigos! Sou o Pedro Vieira, apresentador do canal do YouTube Coisas de Arapiraca Brasil. E hoje estou tendo a honra de estar ao lado da minha linda esposa. Fala, Simone! Olá, meus amigos! Boa tarde! Aqui está o meu vereador Pedro Vieira, com o número 2213, para a cidade de Arapiraca. É! Minha gente, estamos aqui no povoado Baixa do Capim, que é a zona rural de Arapiraca. Estou aqui em frente à puxada do Vavá, que é bem conhecida aqui do povo de Arapiraca. E até você que está distante de casa, se não conhece, mas já ouviu falar. Pense num povoado bacana. Entre todos os outros, precisa de um calçamento, um asfalto, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então, se você quiser ver com mais detalhes como chegar aqui no centro do povoado, acompanhe aí o vídeo. Desde a rodovia que dá acesso à Vila Aparecida até aqui. Então, vem com a gente! Não é isso, amor? Vem conosco! E hoje estou tendo a honra de passar aqui por essa rodovia que há pouco tempo foi inaugurada, que dá acesso à Vila Aparecida, que é a zona rural de Arapiraca. Está eu, Pedro Vieira, e minha linda esposa, Simone. Fala, Simone! Olá, meus amigos! Boa tarde! Aqui estamos, fazendo mais um vídeo espetacular para todos vocês. Muito bem! Ó, gente, vamos deixar a pista que dá acesso à Vila Aparecida e vamos entrar aqui à esquerda. Vamos para onde, amor? Baixa do Capim! Zona rural de Arapiraca, onde a galera conhece nessas mediações, onde tem a buchada do Vavá. Vamos gravar em volta. E desde já, peço, se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário, diga de qual local maravilhoso desse mundo de Deus vocês estão vendo essas imagens. É isso aí, amor? É isso aí! Aproveitando, deixa o seu like, deixa o joinha, como você já tinha falado. Sim! E se inscreve no canal, quem for chegando, seja muito bem-vindo para o canal Coisa de Arapiraca. Minha gente, o motivo de nós estarmos passando por aqui é porque há bastante tempo que nós não estávamos gravando vídeo de zona rural. E agora tivemos uma oportunidade e logo, logo vai vir novidade aí para o canal. Estamos conquistando um equipamento novo para eu voltar a gravar de moto, que vocês tanto gostam. E a gente vamos voltar, vocês não perdem por esperar. Enquanto isso, vocês vão apreciando essas lindas paisagens que tem aqui na zona rural de Arapiraca. Olha, gente, e quero dizer a todos vocês que eu estou candidato a vereador pela cidade de Arapiraca, com o número 2213, para o desenvolvimento da nossa cidade e da zona rural também. Uma das minhas pautas é cuidar do povo da zona rural. Usar água potável de boa qualidade, porque tem muitos locais, amor, que não tem água encanada. A Casal, que é a empresa que fornece água, não chega em todos os locais. Cano até tem, mas a água que é boa não tem. Até na cidade falta muita água. Até no nosso bairro falta. Não é isso. Eu não vejo nenhum parlamentar buscando melhoria para o povo de Arapiraca e zona rural. Porque hoje tem água, mas é uma coisa que a gente não pode botar muita fé e amanhã acaba. Aí o povo diz, ah, tem que comprar muitos reservatórios para deixar água. E nós estamos no sertão, é? Nós estamos na segunda maior cidade do estado de Alagoas. O povo merece coisa melhor, minha gente. Seja as pessoas da cidade ou do interior, todos nós pagamos impostos. Então a gente tem que ter água de boa qualidade nas nossas torneiras. Luz de boa qualidade. Internet, seja um serviço que for, público ou particular. Se está dentro de Arapiraca, o povo tem que ter o melhor, não é isso, amor? Tem que ter qualidade. E outras coisas, gente, eu quero cuidar dos animais, principalmente os animais de rua. Muitas das vezes é abandonado. Você que tem o seu bob, o seu gatinho, o bichinho adoece. Muitas das vezes a gente não tem condições de levar uma clínica particular. Uma das minhas pautas que eu vou colocar em votação e vou exigir é que tenha clínica pública para cuidar dos seus pets e dos seus bobos. Olha, já pensou, amor? Interessante. Eu também vou querer material odontológico nos postos de saúde. Tenha direito ao seu tratamento pelo SUS. Até porque pagamos impostos para isso. Para quem não, você não fique sem um dos dentes, porque é caro quando você vai fazer particular. Mas enquanto isso, gente, veja que coisa espetacular. Eu já estive aqui nessas imediações há algum tempo atrás, filmando uma propriedade. Se eu não estiver enganado, é essa aqui da direita. O rapaz estava para vender, demorou que só. E quando anunciou comigo, nos tanto vendeu. Foi aqui mesmo. Foi, só que ele esqueceu de mim. Mas eu não esqueço dos meus amigos. Um grande abraço para todos. E aqui, gente, já essa estrada, você vindo de lá de Arapiraca, da Rodoviária 220, é só seguir direto. Como se você fosse para a Vila Aparecida. Aí aqui você encontra essa localização tão boa. Tem um ponto ali que pode ser um ponto turístico, só está um pouco esquecido. É a Buchada do Vavá, que é bem conhecida aqui da galera que mora nessas imediações. Quem já veio disse que é uma das melhores, né? É. Eu não sei se é porque eu não gosto muito de Buchada, sabe amor? Mas quem gosta, venha para cá, que é muito bom. Eu gosto. Tu gosta? E só em meio a essa natureza. Olha que paz. Você que mora aqui vive feliz. Eu creio, né amor? Só precisa mais ter um incentivo melhor das nossas autoridades para cuidar mais do povo do interior. Esse povo guerreiro, tão sofrido. Aí gente, deixa aí abaixo nos comentários o que é necessário para que você viva melhor, 100% mais feliz aqui na zona rural. Uma coisa, amor, que eu observo é que a zona rural está cada vez mais perdendo a sua essência aqui. Aquelas fruteiras, aquelas árvores. Parece que onde era a zona rural está tomando, perdendo espaço para os bairros. Então a gente tem que ter um incentivo para ter mais plantio de árvore na zona rural, na cidade, em qualquer local desse mundo de Deus. Vou entrar aqui à direita, só para vocês verem um pouquinho como é aqui onde é a Buchada do Vavá. E aqui tem uma escola. Lê aí, amor, para mim. Escola de Ensino Fundamental, José Pereira Sobrinho. Muito bem. E a Buchada do Vavá é aqui. É aqui. É a direita. Um grande abraço para a Vavá e toda a sua família e clientes e amigos. Quando vocês quiserem vir, é nessas imediações. Agora eu acredito que o funcionamento é só dia de domingo. Nosso final de semana. É, porque hoje no dia da gravação é sexta-feira. Olha, gente, vou fazer o retorno aqui. Se a gente continuassemos indo direto, chegaria em Olho d'Água, outro sítio de Deus. Olha, amor, lê aqui para mim esse nome. Salão Comunitário Sineda Oliveira Gonçalves. É, um grande abraço para o presidente de bairro da comunidade aqui, todos os moradores. Olha que serra espetacular. Isso aqui é muito lindo. Até ônibus que vem do centro da cidade de Arapirá, que passa por aqui. Eu acho que onde eu estou é onde eles vão fazer o retorno. Tem uma igreja católica. Fala, Bob! Passou um Bob ali. É Viação Mãe do Salvador, que é o nome da empresa desse ônibus. Então, gente, pode olhar mais aí um pouco o nosso lindo interior e sabendo que... Mostra aqui à esquerda que visão bonita. É lindo. Aqui, gente, está precisando de uma praça para ficar um encontro dos amigos, para ficarem conversando. Aqui, realmente, está carente de praça e água potável de boa qualidade, que sempre falta aqui para o povo do interior. Esse povo tão sofrido. Então, gente, invista mais. Eu quero ser o seu representante, o seu porta-voz. Olha que platinha cansada aqui, com o nome do povoado. Aqui o povo do interior merece coisa melhor, minha gente. Então, vamos pensar direitinho, ver se realmente os seus representantes vão lhe representar bem. Porque, infelizmente, muitos só aparecem nessa época. Aí o povo pode até dizer, aí você não está se aparecendo. Sim, estou aqui agora a candidato. Mas eu sempre tenho um serviço prestado aqui na parte da cultura, mostrando o nosso interior. Ou dá uma olhadinha aí, com mais detalhes, que vocês vão ver aí na minha playlist, que eu tenho mais de três vídeos que eu já passei aqui gravando. Muito mais. Eu faço essas gravações porque tenho bastante amigos que moram distante de casa, que é dessas imediações, que gostam de ver essas imagens, para matar um pouco da saudade. Queria eu fazer muito mais, mas, infelizmente, minhas condições financeiras não dá. Mas, se um dia eu tiver o poder, pode ter certeza, pode contar com esse amigo Pedro Vieira. A cultura vai ser uma das prioridades, que vou estar sempre ao seu lado. Muitas pessoas trabalham no centro de Arapiraca e tem que se locomover todos os dias. Eu vi o ônibus passando ali, mas será se o ônibus sempre está por aqui? Até a noite, para levar? Tem uns horários, né? É, é. E no mínimo, amor, essa estrada aqui, que passa em volta da árvore Arapiraca, até chegar lá perto do shopping, já teria que ser calçada ou asfaltada há muito tempo. Entra gestores, sai gestores e entra sucessivamente, muitos só prometem. E depois que são eleitos, esquece desse povo aqui. Por isso que, no interior ou na cidade, se você me der o poder, eu quero ser um fiscal atuante. Aí a galera diz, vixe, está saindo da essência do vídeo. O que é isso, gente? Todo mundo tem um direito, é a democracia. Todo mundo pode se candidatar, assim, eu, você. Há um ditado que diz assim, quando o bem se cala, o mal reina. Então, se você é do bem, me apoie. Se você gosta do meu trabalho, vote em mim. Se você não vota em Arapiraca, seja o meu cabo eleitoral, fale de mim para os seus familiares que estão aqui. Vote no Pedro Vieira, que ele sempre grava vídeo e manda para a gente que está aqui em outra cidade. Olha só que local bonito. Essa casinha aí, isso aí tem uma história. Em volta aqui você vê plantação de fumo. E é essa cultura que eu quero fazer para que nunca acabe. Porque se a gente não tomar ciência, está aqui uns dias, não vai existir mais zona rural. Vai ser todo o bairro de Arapiraca. É isso que a gente quer? Lógico que não. Tudo tem que estar encaixado no seu lugarzinho. Interior, zona rural, rovoado, sítio, bairro e centro da cidade. Tem que estar tudo certinho. Porque já pensou se todo mundo for fazer construção? E onde vai vir as frutas que vai alimentar a nossa mesa? Ficar lá para os nossos meninos comerem? Muitos feirantes dizem que vai comprar fruta de outra região. Porque aqui em Arapiraca praticamente não tem mais. O que mais a gente vê atualmente é plantação de abacaxi. Mas a gente não vê maracujá, não vê banana, não vê manga. E vende aqui da redondeza. E as terras de coleção produtiva só precisa mais incentivo do poder público para com esse povo aqui tão sofrido. Aí minha gente, para o vídeo não se estender muito, vou finalizar por aqui. Mais agradecido eu estou porque sei que de uma certa forma você gostou. Aí gente, deixa um joinha. Inscreve-se no canal se não for inscrito ainda. Compartilha aí nas suas redes sociais. Diga-me de qual local maravilhoso desse mundo de Deus. Vocês estão vendo essas imagens. Que eu quero ser uma pessoa para fazer a diferença aqui em Arapiraca. E na sua vida. Que Deus cante no seu coração. E você vote com muita emoção no Pedro Vieira. Que é a esposa da Simone e pai do Felipe e do Pedim. Não é isso, amor? É isso aí. Com o número 22-113. Tu vai votar em mim, amor mesmo? Eu vou. Eita, que coisa boa. Valeu, meus amados. Se quiserem ver vídeo daqui até no Shopping de Arapiraca. Que é mais ou menos 3 quilômetros. Tem aí na nossa playlist. Dá uma olhadinha. Valeu. Um grande abraço. Que Jesus abençoe grandemente a todos. Tchau, meu povo.